Nesta manhã, meu nome é João Paulo, sou sócio do Marcelo Tosso da Advogados, estarei aqui hoje, mediando esses nossos trabalhos nesta manhã, que tem como tema principal os reflexos da lei, da liberdade econômica, do direito do trabalho. E, para tanto, gostaria de apresentar os nossos convidados, aqui, do meu lado direito, o eminente desembargador Paulo Maurício. O doutor Paulo é juiz, ingressou na magistratura em 1990, trabalhando nas comarcas de Aimorés, de Coronel Capriciano, João Moura Valle, Belo Horizonte, onde foi juiz titular na 21ª vaga, até 2015, quando foi promovido ao caráter desembargador do Tribunal Regional do Travado da Terceira Região. E fazendo um aspecto especial aqui, porque o doutor Paulo está... nos deu o prazer de sair um pouco das férias, para poder estar aqui conosco. Então, em nome de todos, aqui, agradeço a presença. E graças a vocês. Ao lado, o doutor Lúcio Las Casas, nosso gerente jurídico, gerente de trabalho, colocado aqui em Belo Horizonte. Do lado de esquerda, o doutor Daana Luíza, da Ana é gerente jurídica e rede de compliance do Grupo Brasamitas, presente em todo o Brasil, dirigindo quase 20 mil funcionários. E ao lado, o doutor César Passos, nosso rede de direito de trabalho, colocado em Florianópolis, mas presente no Brasil inteiro. Bem, a lei 13.874, que teve origem para a MP 881, chamada Lei da Liberdade Econômica, considerada por muitos como um reflexo do atual governo, que tem como pilar o liberalismo econômico. E assim sendo, a desburocratização, o afastamento do Estado e a autonomia das partes dão um tom dessa nova lei, que influenciou vários setores do direito, passando pelo direito tributário, societário, civil, mas especialmente o direito de trabalho. Pouco ainda se falou, se discutiu, quanto aos efeitos da mencionada lei, a serra trabalhista, sendo uma preocupação constante do nosso escritório, em trazer à tona a discussão, o debate, para nossos clientes, nossos convidados, para o mundo jurídico, porque a lei é de aplicação imediata e com certeza deverá mudar o dia a dia das empresas e do próprio Poder Judiciário. Então, inicialmente, para começar nossos trabalhos, eu gostaria de convidar o doutor César, para poder fazer uma explanação breve sobre a lei, e após, faremos uma rodada de perguntas, de debate, entre os nossos convidados, e também abrir uma oportunidade ao pessoal do público, da batalha, para quem quiser, só levanta a mão e indica que passaremos a palavra. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado pela presença do mundo. Nesse primeiro momento eu vou ficar em pé, depois a gente fica mais à vontade para a nossa troca de ideias. Estou tapando a visão da Ana, mas ela já viu isso antes. Mais tranquilo. Como foi comentado, o João, a ideia dessa minha explanação, para traçar um panorama geral das mudanças trazidas pela lei da liberdade econômica, as mudanças diretas e indiretas referentes ao mundo do trabalho. Eu acho que a partir da minha explanação, que é breve, a gente vai estar mais ou menos na mesma página, e podemos dar uma avançada nos debates com os nossos convidados. e eu agradeço de novo por ter aceito o convite. Um especial aqui. É uma amiga, né? É uma amiga e um desmaiador de férias. Então, realmente, estou me sentindo honrado. Então, vamos lá, pessoal. A exposição por motivos da MP 881-19, ela tem um viés político, é quase uma propaganda, do que o governo está pretendendo a partir daí. Ela deixa bem claro que o foco de todas as medidas que estão sendo adotadas, como o João já apontou, é a questão do liberalismo econômico. É a questão de você fortalecer as relações privadas e diminuir a influência estatal em conflitos que envolvam as relações privadas. Isso vai desde alterações nas questões contratuais de natureza privada, nas questões tributárias, permissão para você implementar novos negócios, fortalecimento das empresas individuais, e alterações no mundo do direito de trabalho de modo mais reflexo e direto. Uma coisa que chama a atenção da exposição de motivos é que um dos elementos que motivou a edição da MP é resolver questões concretas de segurança jurídica. E nós temos um problema de insegurança jurídica histórico no Brasil. Nos últimos anos, a gente viu aí a reforma trabalhista, a gente está vendo a reforma previdenciária, veio a lei da liberdade econômica, estão se construindo novos caminhos, que eu acho que tem um condão de tentar buscar essa segurança jurídica. A reforma que está sendo feita nas normas regulamentadoras, tem um grupo de trabalho especificamente voltado para dar segurança jurídica nas medidas que estão sendo adotadas, é o ministro Ives Gandra que está coordenando esse grupo, para evitar que isso gere mais discussão no judiciário. A ideia é que gere cada vez menos discussão no judiciário. O foco da reforma tributária é justamente esse também, é menos discussão no judiciário, para a coisa poder andar e o judiciário poder se preocupar com o que realmente importa. E na esfera do direito do trabalho, do judiciário trabalhista, a gente teve uma dignidade muito grande histórica. E as empresas têm que fazer um mea culpa. Durante, principalmente a década de 80, início da década de 90, você teve um comportamento patronal, principalmente num processo de redemoralização, que não foi muito saudável. Então a gente tem que fazer o nosso mea culpa. Não vem, quando falam, o poder judiciário é muito de esquerda, é muito pró-empregado, vamos fazer uma análise histórica para ver como chegamos e onde chegamos. Há extremos para todos os lados. E eu acho que essas mudanças legislativas, elas vieram para que as próprias partes tenham a oportunidade, quando eu digo partes, eu digo as empresas, os empregados, os sindicatos, as associações empresariais, as empresas prestadoras de serviço, as tomadoras de serviço, elas têm a oportunidade de mostrar para o judiciário e para a sociedade em geral que elas têm maturidade suficiente para decidir a sua própria vida. E é por isso que nós estamos aqui, para passar o que a lei trouxe de alternativas, de mudanças, de ferramentas, para que a gente possa debater, para ver o quanto disso é saudável, o quanto disso é seguro, o quanto disso ainda precisa ser mais debatido, qual é a visão que a iniciativa privada tem, qual é a visão que o poder judiciário tem, e como que a gente pode transformar, pegar essas ferramentas que são trazidas, ver quais são as mais adequadas para o nosso dia a dia e promover essa transformação propositiva. As alterações diretas na legislação trabalhista envolveram alterações em 40 artigos na CLT. Grande parte disso voltada à questão da carteira de trabalho. Então, a gente teve, se for separar por temas, alterações nas questões da carteira de trabalho, registro do jornal, fiscalização de trabalho, teve a revogação de um artigo sobre esse tipo, retirada de números e dispositivos da CTPS, e a revogação do E-Social, que é a montanha para ir um rato. Então, foi feito já faz alguns anos, faz cinco anos, pelo menos, que a gente discute sobre o E-Social, faz curso sobre o E-Social, houve palestras sobre o E-Social em 2014, eu estava na Fiesb, no Rio Grande do Sul, falando sobre o E-Social, e agora vai morrer o E-Social, depois de cinco anos vai morrer. Vamos ver o que vai vir no lugar dele. Por hora, foi decidido pela sua extinção, mas ainda não foi apresentado o que vai vir. Eu estou otimista que deve vir algo, pelo menos mais fácil. Pelo menos mais fácil. Continuará sendo uma ferramenta de fiscalização. Se isso tem que dar todo mundo clareza, ferramenta de fiscalização será sempre. Esse governo está, a sensação criminal, é que ele está preparando para que as empresas se estruturem, para depois começar a ter uma fiscalização um pouco mais ostensível. Estou dando oportunidade para você regularizar a sua casa. Regularize, porque eu vou chegar. Eu acho que é o recado que está sendo passado a partir daí. Dando destaque a alguns artigos bem pontuais, CTPS preferencialmente em meio eletrônico. Então, isso é uma evolução. A gente tinha a carteira, tem a carteira de motorista em meio eletrônico, agora CTPS em meio eletrônico. Além da questão do fim do papel, você passa a ter como número de referência o teu CPF. Isso faz todo o sentido do mundo. Não há lógica em a gente ter a quantidade de números de identificação que a gente tem. Uma coisa é registro em conceito profissional. Esse número eu acho que não vai se extinguir. A gente vai continuar tendo o nosso número no AB. Mas, de resto, gente, o CPF é para ser a solução para todos os comércios da humanidade em um país sério em que a formatização permite que, em consulta do CPF, você perceba se a tua CNH está válida e os teus registros de vínculo de emprego. Então, qual que é a vantagem de você ter uma CTPS eletrônica virtualizada, vinculada, ao CPF? Acabou aquele sumiço de carteiras do passado. Então, para quem enfrenta contencioso no judiciário ou trabalhista, principalmente voltado às doenças ocupacionais, uma grande briga que a gente tem é mas qual foi o trabalho pregresso? E, às vezes, quando você vai olhar a carteira de trabalho, ela foi emitida dois meses antes de ter sido contratada. E eu não tenho como chegar no histórico de empregos pregressos da pessoa para fazer uma análise efetiva. Agora, não. É impossível esconder aonde você trabalhou. Então, seja na contratação, seja no trato do dia a dia, essa é uma informação que, quando a gente pensa, ah, isso é para ganhar processo. Não, não. Isso é para a gestão do profissional dentro da empresa. É para o médico do trabalho, quando o Stéfico estiver fazendo o periódico, saber exatamente com que tipo de profissional que ele está lidando, para dar o encaminhamento correto. Isso também vem para o bem. É uma desburocratização, é um exemplo de desburocratização lógica, que vem para o bem. Tem um potencial de reflexo positivo muito grande e de diminuir a litigiosidade de conflito. Eu não acho que vai afetar a empregabilidade, como tem gente que está se manifestando nesse sentido. Uma alteração muito significativa na CLT é a questão do registro de horário. Três parágrafos. E esses três parágrafos mudaram muito. Ou abriram a possibilidade de mudar muito. É questão agora de sentar e ver o que realmente é útil para a minha empresa. Então, a primeira mudança que é a mais significativa é que a anotação passa a ser obrigatória para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, não com mais de 10. O que eu trago à reflexão? Eu tenho um estabelecimento de 15. Eu quero parar de anotar ponto? Por que eu quero parar de anotar ponto? O que está acontecendo naquela minha realidade que torna-me benéfico ao não ter o registro de ponto? Eu sou totalmente favorável ao registro de ponto. Quando eu tenho o registro de ponto, eu tenho uma discussão a menos. Eu já começo com a coisa um pouco mais clara, com a coisa um pouco mais sólida, com a coisa um pouco mais tranquila. Mas a gente sabe que tem áreas de atuação, e o que me vem à cabeça é TI, principalmente, que tem uma algeriza com relação ao registro de ponto. Há uma resistência com relação a isso. Setores comerciais têm uma resistência com relação a isso. Centrais de distribuição pequenas e isoladas, eles não batem o ponto. Eles lembram de bater o ponto quando a RH liga, dizendo que o pessoal não está batendo o ponto. Dá aquela batida de ponto retroativa, que é pior do que não tem. Então, para quem vive essa realidade, ótimo, temos aí uma alternativa para você reduzir a burocracia, reduzir a discussão daqueles pontos que são padrão, padrão para algumas áreas que talvez não sejam necessárias. Mas é importante você pensar se é adequado ou não é adequado. O que é interessante nesse artigo aqui, nesse parágrafo? Esse parágrafo continua com a expressão que o registro vai ser manual, mecânico, eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência. E trabalho do Ministério da Economia. Permitida para a instalação do período de repouso. O parágrafo terceiro é uma novidade. O parágrafo terceiro é uma novidade que tem sido pouco tratada, na minha opinião, e também mexe bastante. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo que dispõe o CAPT, que só valida o registro do horário de trabalho. Qual é a principal diferença desse parágrafo para esse parágrafo? Na questão do trabalho externo, fora do estabelecimento, eu não tenho a ressalva de que essa anotação tem que ser conforme as instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência. Eu não tenho essa ressalva. Eu tenho essa ressalva para anotação em estabelecimento do registro de horário. Fora do estabelecimento, eu não tenho essa ressalva. Por que isso é relevante? O que nós temos expedido pelo antigo Ministério do Trabalho com relação à portaria de registro de ponto? A 1510, que é o REC, o registro eletrônico de ponto, ou SREP, o SREP, o registro eletrônico de ponto, que é o reloginho na parede, fixo, que você vai bater com o dedão, crachá, senha, reconhecimento facial, retina, o que quer que seja, que vai emitir um comprovante e, a princípio, ele é seguro. Tem uma entradinha para o pendável, para a fiscalização. Essa é a 1510. A 1510, ela trata sobre isso. Se eu quiser ter um ponto externo até essa mudança, eu quero ter uma anotação de alguém que trabalha fora do estabelecimento. Eu sou obrigado a ter o registro manual. Eu era obrigado a ter o registro manual. Não tinha como eu ter um sistema de bater conto no celular por reconhecimento facial, geolocalização, que fosse reconhecível pela portaria 1510, porque ela exige um comprovante impresso de papel em uma máquina que tem que ter uma entrada de pendrive. Então, qual que era a alternativa que o Ministério do Trabalho trouxe em 2011? A portaria 373. O que a portaria 373 diz? Olha, você pode ter um sistema alternativo eletrônico de ponto, a portaria 1510, que tem que ter segurança de informação, manutenção do histórico, do registro, enfim, tem que ter um arcabouço de segurança ali, contanto que você tenha isso negociado com o seu sindicato em acordo coletivo. A portaria 373 também regulamentava o ponto por exceção, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas vamos focar no trabalho externo. Então, para eu poder ter uma anotação do meu vendedor externo, do meu comercial externo, do meu gerente de manutenção, gerente de manutenção não seria o caso, mas do meu técnico de manutenção externo, no celular eu precisava da bênção sindical para aplicar a portaria 373 e ter um sistema alternativo eletrônico de ponto. Não interessa como segura que fosse. Eu estava sujeito a autuação. Isso agora, em tese, acabou. Não foi testado. Mas não há mais a exceção, a exigência de atender a qualquer portaria aqui. A 373 é interessante porque essa inserção do sistema alternativo eletrônico de ponto foi um jabuti tão mal feito que é uma das raras portarias que tem dois artigos terceiros. Tem o primeiro artigo terceiro e o segundo artigo terceiro. O primeiro artigo terceiro trata um ponto por exceção, que é o quê? Eu não bato entrada e saída, eu registro hora extra e horário a menor. Registro nos dois, hora extra e horário a menor. Esse é um ponto por exceção, que antigamente precisava, de novo, da bênção sindical. E o que veio a ser regulamentado aqui? Registro de ponto por exceção, jornada e horário de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva contra o coletivo de trabalho. Continua sendo uma ferramenta a ser implementada, dependendo da vontade da outra parte. Mas agora a outra parte pode ser o funcionário. Isso para alguns setores, para algumas atividades é fácil. Eu volto a falar de TI, porque é o exemplo mais claro. Já há essa praxe. O mercado já trabalha um pouco com um ponto por exceção informal para o pessoal de TI, seja interno, seja externo. Você tem, às vezes, segmentos empresariais que pela rotina de turnos, que não são de revezamento, mas de trabalho contínuo, que não faz sentido você ter um ponto de entrada e saída. É mais cabível o ponto por exceção, porque o extrapolamento é excepcional porque você tem a troca de turnos. Então você vai ter uma ou outra pessoa que sobrepõe esse turno e hoje em dia a maioria das empresas já trabalha na sobreposição de turnos com um casamento de pelo menos 10 minutos. Tem um turno que 10 minutos entra no turno do outro para você ter justamente a troca de informações, a troca de gente efetiva no posto de trabalho. Faz sentido eu ter que anotar a entrada e saída? Não faz. Porque eu vou ter a hora extra, eu vou ter quando tiver uma excepcionalidade, uma quebra. Fica até mais fácil o ponto por exceção nesses casos, porque você vai ter a anotação e você vai ter uma memória de o que gerou aquela necessidade de anotação. Então para alguns segmentos o ponto por exceção mediante a condição de idosos que faz todo o sentido do mundo. A indústria de selagem catarinense há anos trabalha assim porque o sindicato é favorável a isso. Desburocratiza internamente com a nossa exceção. Então temos essa ferramenta a ser debatida para a implementação interna. Agora, isso vai se aplicar para tudo? Então já vem uma discussão que o departamento de recursos humanos, uma empresa cliente nossa, fala, estou pensando em botar no RH o ponto por exceção. Eu falei, para quê? O que está acontecendo hoje de errado com o ponto de entrada e saída? É excesso de hora extra? Porque implementar o ponto por exceção não resolve o excesso de hora extra. Parar de fazer hora extra e recebe o excesso de hora extra. Então se você tem 200 horas extras em julho, agosto, seteio para outubro, em novembro você bota o ponto por exceção e cai para uma, tem algo de errado. Vai ligar o alerta vermelho numa ação judicial que tem algo de errado. Ponto por exceção também pode ser vital. Pessoa com um ponto normal fazia algumas horas extra no mês, horas a menor no outro, botou um ponto por exceção, acabou. Ela nunca mais atrasou a saída. Não é incrível se você não tem uma realidade compatível que seria o turno escalonado, que é o exemplo que me vem à mente agora. Então você tem que ver o que é adequado dessas ferramentas que estão trazendo para não gerar um problema e de eu vou usar uma expressão coloquial e não queimar essa ferramenta. É uma ótima ferramenta de trabalho. se for mal usada, daqui a pouco o que vai acontecendo? O judiciário vai dizer que realmente está tendo abuso e daí vão vir súmulas para regulamentar isso. O Ministério da Economia vai se sentir obrigado a editar alguma coisa para regulamentar isso porque vai ter isso. Ah, aqui eu estou dizendo para não usar? Claro que não. Usa, mas usa adequadamente. Tudo que tem aqui é para ser usado. E quanto mais usado, mais ele será validado. Só que tem que ser usado com cautela que a matéria merece. Esse artigo é interessante, eu mencionei ele porque eu não sabia que ele existia até perceber que ele foi revogado. Então, o que é que esse artigo diz? Eu nunca vi ninguém aplicar. Se alguém te aplicou esse artigo, por favor, levanta a mão. Esse artigo diz o seguinte, que quando você tem um alto de infração fora da localidade onde está a gerência regional do trabalho que te autuou, você pode pedir dilação de prazo para a defesa. Então, aqueles estabelecimentos que são para o interior, que é difícil achar documento, que é difícil isso, a gente podia pedir dilação de prazo. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. E eu acho que ninguém fez isso. E eu acho que é por isso que foi revogado. Porque eu não estava usando. E era bom. Era realmente bom. Eu adoraria ter percebido isso antes. Eu faço meia culpa. Adoraria ter percebido isso. Foi revogado. E por último, a alteração que não é da CLT, mas é diretamente vinculada à legislação trabalhista é o fim do E-social com a substituição por sistema simplificado. Deus queira que esse simplificado não seja uma letra morta. Estou torcendo para esse simplificado ser efetivo, ser realmente efetivo, porque a gente precisa disso. Muito bem. Deixei de fora alguns detalhes porque não é o objetivo. Daí nós temos as nossas alterações indiretas na legislação trabalhista ou nas relações de trabalho. O mais adequado seria indiretas nas relações de trabalho. Vou botar pelo marketing para a companhia ou bota no que eu quiser. Então, as alterações indiretas nas relações de trabalho. O que a gente teve de alteração indireta? Muito bem. Nós temos uma regulamentação positiva do princípio constitucional da livre iniciativa. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo. Você está dando um fundamento constitucional, a lei te trouxe um fundamento constitucional para algumas discussões que até então estavam limitadas ao âmbito da discussão contratual. Falando em bom português, você não conseguia nem chegar no STJ. Porque você estava discutindo interpretação de contrato, não violação legal. Muito menos STF. Porque você estava discutindo interpretação de contrato, não uma violação constitucional. E agora, se você entrar na Constituição do site do Planalto, no artigo 1º, inciso 4º, ao lado vai estar VIDE Lei nº 13.784 de 2019. Então, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa têm uma regulamentação positiva e infraponstitucional. Isso eu entendo como muito significativo. Principalmente, você tem uma das mudanças que trouxe. Então, a partir do momento que trouxe a questão da livre iniciativa, traz autonomia e independência da personalidade jurídica, ampliou as questões tratadas no Código Civil de desconsideração da personalidade jurídica, tornando-o mais restrito. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Interpretação do negócio jurídico. Isso, para mim, é uma das alterações mais significativas. Paridade contratual, possibilidade de alocação de risco em contrato a ser respeitada pelo Poder Judiciário na interpretação dos conflitos, a limitação de responsabilidade da empresa individual, o arquivamento de documentos em meio eletromagnético. Então, passando pontualmente a alguns aspectos, o que a gente tem aqui? Por que isso é relevante? Por que é relevante a administração pública ter o dever de editar normas quando elas são essenciais para autorizar o exercício de determinada atividade? Porque nós temos um parque produtivo muito amplo e muito diversificado. e dependendo do ramo de atividade que a gente tem, tem determinadas atividades que não tem uma regulamentação específica ainda prevista. Então, você fica puxando regramentos em paralelo para dificultar, que acabam dificultando, não para dificultar, mas que acabam dificultando não só a atuação. Vamos pensar no microempreendedor rural que trabalha em parceria com uma agroindústria de grande porte. Talvez aquela atividade dele não tenha uma regulamentação específica. Então, você fica puxando regulamentações em paralelo para criar necessidades de adequação que a lei não previa. E quando é que isso estoura na questão do direito do trabalho? É quando você tem aquela parceria, aquela atividade em conjunto tratada como uma terceirização desregulamentada porque aquela atividade não tem previsão. Então, deveria estar dentro do teu arcabouço de empregados. Então, quando você desburocratiza e você diz que a lei não pode introduzir limites ali de formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas, você está validando literalmente uma linha de iniciativa de alguém que teve uma boa ideia para prestar serviço para um terceiro, para prestar serviço para vocês. E isso é importante, e isso é constitucional hoje, de um modo objetivo. Pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Até aí, ok, já tínhamos isso. O ponto que chama a atenção é que agora nós temos escrito algo que para o resto do mundo é uma novidade, que é você ter uma pessoa jurídica com patrimônio próprio e você ser sócio majoritário dessa pessoa jurídica, que você ter o seu patrimônio é legítimo. Teve que escrever isso, porque não havia essa interpretação. É quando vê a reforma trabalhista dizendo olha, súmula não pode criar direitos e deveres. Lembrando, podia começar com lembra o que? A autonomia patrimonial, a lei poderia começar com isso, porque é uma novidade. Só que essa novidade, por não estar escrita, gerava interpretações por órgãos de fiscalização que diziam é um absurdo essa empresa não ter nada e sócio majoritário ter tudo, ou seja, é fraude. Olha o raciocínio que se construiu. E esse raciocínio não se construiu a partir do judiciário. Esse raciocínio se construiu a partir das partes que acionaram o judiciário a se manifestar a respeito disso. E por partes, eu coloco o Ministério Público também nesse abacaxi. O Ministério Público do Trabalho saiu de uma dormência de inatividade histórica de 10 anos. Em 2005, ele percebeu a força que ele tinha e ele virou o imperativo. E daí você começa a ter discussões distorcidas a respeito de determinados assuntos com preconceitos. Então isso aqui veio para eliminar o preconceito. Não tem nada de errado um sócio ter muito dinheiro e uma empresa ter menos dinheiro contanto que não haja má fé, contanto que não haja confusão patrimonial, desvio da personalidade jurídica. Então veio dizer isso. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo e renda e inovação e benefício de todos. Parece panfleto. Principalmente a parte do benefício de todos. Mas é isso mesmo. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, e daí a lei elenca as possibilidades de desvio de finalidade, o juiz há requerimento da parte ou do ministério público e daí você volta a reestabelecer o princípio da não atuação do juiz a não ser quando provocado. E isso vale para as questões de desconsideração da personalidade jurídica. Então tem que haver uma provocação. Faz sentido haver uma provocação. Está na hora da lei trazer de novo a responsabilidade para as partes, para os advogados das partes, de cuidarem do processo, de atuarem no processo, de movimentarem a máquina. Essa responsabilidade não faz sentido ficar 100% com o poder judiciário. Então as partes elas têm que agir mais propositivamente com relação a isso. Estão encaminhando para o fim. A interpretação do negócio jurídico. E daí vem um ponto que é interessante. Interpretação do negócio jurídico. Aqui não está escrito o contrato, aqui não está escrito o termo, aqui está escrito o negócio jurídico. E essa regulamentação do negócio jurídico está no código civil. Então ele está regulamentando negócios jurídicos de natureza privada. É o mínimo que se pode extrair a partir daí. A partir disso eu acho perfeitamente possível você expandir essas regras interpretativas para as relações privadas no âmbito do direito do trabalho. Seja mediante o contrato de trabalho, seja mediante para mim que é o mais significativo, acordo e convenção coletiva de trabalho. Que é um contrato bilateral entre pares de natureza privada. Quando há o sindicato você tem paridade. a lei veio trazer a presunção de paridade em qualquer relação contratual, mas o sindicato existe justamente para fazer a contraposição de força ao poderio econômico da empresa. Então você tem entre pares. E essa interpretação ela vem como? Esse inciso primeiro para mim é fantástico, é uma coisa que a gente enfrenta, as empresas sempre enfrentaram. A interpretação do negócio jurídico deve dar de bonita no sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. isso veio até como uma libertação para o poder judiciário. Porque o que que acontecia? Principalmente nos terceirizados, prestação de serviço, passavam anos com aquela condição de prestador de serviço terceirizado, parceiro rural, que quer representante comercial e estava tudo bem. De repente virou uma porcaria. Esses anos todos em que aquele comportamento ratificou o negócio jurídico firmado não valiam para nada no judiciário. E não valiam mesmo porque não havia uma lei que dissesse olha, isso é relevante. Pelo contrário, a lei nos obrigava a fazer uma análise retroativa sobre o viés de que a princípio é uma fraude. Agora não. Agora vem alguém para trazer uma diferença de visão na minha percepção, pelo menos a percepção que eu defendo, na análise do negócio jurídico. Por exemplo, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Vou puxar para a TI que é fácil. Sim, o mercado trabalha com prestadores de serviços individuais com empresa individual na área de informática. É assim. o mercado trabalha com terceirização de call center. É assim. O mercado trabalha com parcerias comerciais que não são joinvento e nem grupo econômico. São parcerias comerciais. É assim. A revenda não é uma prestação de serviço. E a gente já teve muito conflito judicial que foi entendida a revenda como uma prestação de serviço. Por quê? Porque a revenda não era lucrativa para o revendedor, era o critério que era adotado. Olha o prejuízo que ele teve. não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Agora trouxe ferramentas legislativas que libertam o julgador para ele poder fazer uma apreciação calcada não só no que está na frente dele, mas também calcada no que a lei trouxe de objetividade. Corresponder à boa fé, é claro, for mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo se identificado, é claro que se eu estou entregando um contrato, eu redigio o contrato, eu tenho um domínio maior sobre o contrato. Se a outra parte não participou da elaboração daquele contrato e é uma dúvida interpretativa, o negócio jurídico tem que ser interpretado pela parte que não redigiu. Mas isso, inclusive, está deixando claro que é interpretação, não é novidade de cláusula, não é presunção de abusividade, muito pelo contrário, não é presunção de lesividade, estamos discutindo interpretação. Que é assim que tem que ser. Eu vou até, enfim, temos mais alguns tópicos antes de eu encerrar. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das imagens que gostam de negócio e da racionalidade econômica das partes, está consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Ou seja, eu faço um negócio jurídico, eu faço uma convenção coletiva de trabalho, prevendo mundos e fundos com base na informação que eu tenho naquele momento. E dali a seis meses eu desculpo que aquela informação não bateu, o sindicato de empregados descobre que aquela informação não bateu, que na verdade a situação está ruim e ele tenta buscar uma interpretação divergente porque a situação piorou por um tempo. Não. Você tem que analisar como estavam os fatos na época da celebração. Na época da celebração fazia sentido? Fazia. Então, eu não posso deturpar a interpretação porque aquele conhecimento se mostrou errôneo. Isso também é um fundamento importante. As partes poderiam pactuar livremente regras de interpretação, de investimento de lagunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Eu posso ter uma parceria econômico, produtiva, representativa, comercial, de integração rural com um salão de beleza? Posso. É estranho, mas posso. Posso. Se aquilo ali dentro da cadeia produtiva fizer sentido, eu posso fazer isso. Eu posso criar algo que a lei não criou contanto que faça sentido para o negócio jurídico e não. Isso não é um grupo econômico taxa. Isso não gera uma responsabilidade em cadeia coletiva ou pelo menos não deveria gerar por princípio. Óbvio que na fraude e vai ter fraude porque sempre tem fraude mas ela tem que ser encarada como a princípio uma exceção e não a princípio uma regra. Liberdade controlatual com os limites da função social do contrato, intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual e alguns requisitos interessantes, alguns poderes interessantes da formação contratual encaminhando realmente para os finalmentes. Os fatos negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das causas negociais. Então você pode ter num contrato civil aplicação interpretativa de outros segmentos do direito. Eu posso ter num contrato de prestação de serviço em determinados aspectos uma interpretação com viés trabalhistas sem que aquilo gere uma relação de emprego. uma conversa tributária se aquilo gere um desvio de finalidade. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. O que eu defendo a partir daí? Eu defendo a partir de aí o seguinte, se eu estou contratando uma empresa de bom nome de mercado, sólida, com uma gestão jurídica eficiente, vou chutar o nome, Brasanitas, para fazer a minha limpeza, seio e conservação, e eu coloco naquele contrato, e a Brasanitas coloca naquele contrato que em caso de problema judiciário ela vai assumir o passivo, essa alocação de risco tem que ser respeitada. Isso vai tirar minha responsabilidade subsidiária de tomador? Não vai, ela decorre de lei e ela não precisa ser nem instruída. Então eu serei numa ação judicial, a minha figura mais clara na minha percepção a partir disso é que eu sou um terceiro interessado. Por quê? Porque se na execução a Brasanitas não pagar, eu irei pagar, ainda que não tenha participado do processo. a responsabilidade subsidiária minha é clara. Ela decorre de lei, não deção judicial, como já foi no passado. Então a partir do momento que a lei da terceirização coloca que a responsabilidade subsidiária é do tomador, ela é do tomador. Seja declarada pelo juiz ou não. Então você começa a abrir uma margem de discussão que de novo, lindo, se tiver abuso isso vai cair. Então você tem que ter parcimônia também nesse tipo de discussão. Revisão contratual de maneira excepcional e limitada, que já era um princípio para o nosso novo Código Civil. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada e pode ser que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui em salvados casos de fraude. Então o que isso quer dizer? Se eu contrato uma firma individual de responsabilidade limitada, ela está mais protegida do que eu. Hoje o que acontece? Se eu contrato uma prestadora de serviço, ela faz uma burrada lá com o funcionário dela. O funcionário dela aciona nós dois. Chega na fase de excepção, aciona a empresa pequenininha. Não tem patrimônio. O que a gente faz? Desconstituir a personalidade jurídica, vai para cima dos sócios, depois se você dilapidou o patrimônio de todo mundo, vem para cima de mim, toma doutor. Agora, se é uma firma individual de responsabilidade limitada, se não tem fraude na constituição da firma, acabou o patrimônio social pequenininho da firma, já vem direto para cima de mim. Então preocupem-se com os seus contratados. O recado passado é, isso que eu sempre falo, é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom, preocupe-se com os seus contratos firmados. Preste atenção em quem você está contratado. Fiscalize o contrato. Evite a discussão. Evite a discussão. Se der uma sinalização estranha, aja imediatamente. Esse comportamento patronal é que vai dar força para essa alteração legislativa. E por último, uma coisa que faz todo o sentido do mundo, que demorou para chegar no Brasil por culpa nossa, brasileiros, porque a gente ainda tem uma má fama justificável em vários aspectos, fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico opte o equivalente de documentos públicos ou privados compostos por dados ou por imagens observadas expostas na lei, nas ações específicas e no regulamento. O regulamento deve sair em 90 dias. Mas a própria lei já trouxe requisitos para dar validade ao documento digitalizado. Então, o que já estava acontecendo? O TJE já trabalha só com documento digitalizado. Só que eu tinha que manter o documento físico. E tem alguns documentos físicos que a gente sabe, assim, que é que nem caneta BIC, some. Ficha de entrega de EPI some. 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 O que aconteceu? Não sei. Porque quem pega é o SESMIT. Quem pega é o SESMIT. Quem guarda não é o SESMIT. Mas entre o SESMIT e o RH tem um buraco negro que manda para o outro planeta onde mora o Hulk. Então, assim, some. Quando é que você vai precisar disso? Na hora da ação. Daí, cadê a ficha de EPI? Deve ser faz um negócio que eu fico imaginando o juiz recebendo aquilo ali. Era um documento que você precisava apresentar. O que você apresenta? Filmagem do local de trabalho com todo mundo do EPI. Foto. Decoração. Nota fiscal da compra. Nota fiscal da compra. Nota fiscal da compra. É mais fácil de achar do que a ficha de entrega de EPI que ele assinou. A gente sabe que ele assinou. Ele usa. Ele usa. Daí, depois chega em juízo, ele até confirma que usa, mas como não tem a ficha de EPI, você não dá para dizer se aquele EPI é daquele CA ou não é daquele CA. Agora não. Agora você pode pegar a ficha de EPI e digitalizar a maldita ficha de EPI. E se ela sumir, ok, está digitalizado. E é válido. Porque havia uma resistência... Alguém aqui de SESP? Havia uma resistência de SESP à digitalização. Porque a gente dizia assim, digitalize e guarda. Não, mas eu tenho que guardar para que digitalizar? Daí sumiu e não estava digitalizado. Alguém aqui é parente de alguém de SESP? Enfim, isso vai valer para várias outras coisas. Recibo de pagamento, termo, enfim, vamos para uma era digital. Cartão ponto. Vamos evoluindo com cuidado, claro, mas vamos para uma era digital. Então, gente, seria isso. O meu propósito era fazer um panorama geral para deixar todo mundo na mesma página. Acho que está razoável. Esse material pá para ser disponibilizado para vocês, até um pouco ampliado. Aí eu volto com a palavra para o João para conduzir o trabalho. Muito bom, SESP. Eu quero dar todo mundo pelo panorama geral da lei do foco principal do Miguel Tabardias, está vendo? Vamos passar, então. Vamos fazer um bate-moto aqui nos perigosos, apertar um pouco nos convidados. essa curta o pau. Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista. E agora, essa lei, não vou dizer que é uma mini-reforma, mas trouxe significativas mudanças. Como o senhor e o judiciário estão vendo essas recentes mudanças, não é possível dimensionar dentro do poder judiciário essas mudanças à vida? Recentemente? Eu fico satisfeito de ver uma pessoa assim, objetiva, né? E a possibilidade, primeiramente, bom dia a todos, né? Sim. Mas a possibilidade da gente também, dentro do possível, né? porque a magistratura é um celibato, não que a gente tenha que polir demais as palavras, mas tem que dar uma certa pincelada em algumas e outra uma reflexão. Eu vejo essas propostas e agora vendo o doutor César fazer umas explanações que como é importante a gente repensar o dia a dia, né? A gente tem que repensar. Eu não vou fazer uma propaganda do que eu fazia, não. O meu primeiro papel como advogado quando iniciei na advocacia foi montar um sindicato patronal. Por quê? Para fazer frente ao sindicato dos empregados que atuavam de forma extremamente sólida na região de João Bolevati. Era metalurgia, era um sindicato extremamente organizado. E o doutor César fazendo a explanação me veio à cabeça também sobre a questão do negócio jurídico, a tendência hoje com a reforma e com essa mini reforma cuja amplitude eu acho que é maior do que eu estava imaginando, ela se faz necessária em determinados pontos foi necessária. Por quê? A questão básica que o senhor falou e hoje eu ouvi aqui não vou citar o nome um ilustre advogado dizendo, por exemplo, as partes na hora do antes do conflito deveriam procurar os advogados. Era o que eu batia na advocacia. Eu batia muito nisso. Então é muito às vezes tranquilo levar o conflito para a justiça resolver. então hoje uma tendência de autocomposição. A gente estava conversando sobre isso, né, doutor César? Na época que eu atuei em Itaúna, por exemplo, eu tinha uma sala reservada para as partes dos advogados, o suquinho, o laranja, o cafezinho, para que eles evitassem ao máximo levar os conflitos para que eu tivesse que decidir. E eu falava, porque eu vou ter que decidir de uma forma ou de outra e vou ter que resolver. Eu vou ter que decidir. certo ou errado, eu vou ter que decidir. Principalmente com o juiz de primeiro grau, que é muito mais tranquilo com todo respeito. Eu não consulto os pares. Eu hoje na turma, eu julgo o processo, mas eu julgo com mais dois colegas. independente do juiz de prudência, mediante reforma também, com o texto. Mas eu vejo, assim, uma necessidade das responsabilidades. As partes têm que ter responsabilidades. Eu vou citar aqui o Rambler, que fala, coitado do homem que atribui a sua dificuldade no outro homem. Então, eu digo isso, as partes têm que chegar na maturidade. Eu acredito que isso vai acontecer. embora tenha precisado de uma lei para dizer que existe uma liberdade do banco. Está na Constituição Federal e existe uma liberdade de atuação dos empresários e também para o lado dos empregados. Mas as partes têm que entender que a autocomposição, isso é ponto de vista meu, é a melhor situação que pode existir. Eu penso assim. Eu acho que houve uma reforma hoje. Eu tinha ouvido uma reportagem dizendo que o lema é quanto menos direito, mais emprego. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Mas aqui me valendo também da escuta que a gente tem que manter sempre alerta e é bom a gente poder participar, a gente não está recebendo o nível de informação que a gente deveria receber com todo o respeito da imprensa. Eu recebi hoje de amigos aqui algumas informações sobre avanço, aceleração da economia. A gente não ouve bem isso. Não sei se eu estou errado. Eu não tenho escutado. Porque havia abusos. Eu penso que sim. Alguns direitos. com o César falando ali. A questão da anotação, por exemplo, do trabalho externo. Eu fiquei pensando, poxa vida, quantas vezes a gente já decidiu, ainda continuava decidindo, um exemplo clássico para nós, a questão do motorista. Motorista externo, a dificuldade. então, existe um entendimento de que a opção de não fazer o registro atrai para ele a prova do que o motorista está fazendo. Então, com o artigo, eu acho que aí vai ser uma coisa a repensar. e vai impor que o empresário não opte, mas adote, é cogente, é norma cogente, um controle, por exemplo. Para quê? Para que ele chegue lá na frente do magistrado, que é assoberbado, nós temos um volume expumunal de processo, que poderia ser menor, diante da atuação da advocacia, a atuação também do Ministério Público, para que a conciliação nesse tipo de situação tenha. A lei veio dizer algumas situações, algumas normas específicas que já existem, mas o motorista falou muito bem. Mas precisava dizer, de novo, tem que dizer. Por quê? A questão da segurança jurídica é uma questão básica no país. O juiz de primeiro grau tem uma liberdade que é extrema. Às vezes, até muitas, não tem aqui críticas sobre o juiz de primeiro grau. Eu já fui juiz de primeiro grau, eu sei como é que eu agia. Mas é difícil o juiz de primeiro grau, por exemplo, seguir uma certa jurisprudência de cortes superiores. É um ponto difícil. O segundo grau já começa a facilitar e nós temos tentado consolidar a jurisprudência. Agora, a lei, houve modificação? Houve. Com situações de hora em tine, que a gente julgava, por exemplo, a diferença de situações de um empregado que trabalha no meio rural, que eu já fiz como advogado, entrar dentro de caminhão para ver qual era o trajeto desse empregado dentro da empresa, dentro da área de serviço, se realmente era devido, se não era, é possível, e hoje, se não existe mais. essa equiparação com o trabalhador que dentro está esperando a condição, mas é consideradora isso. Com todo respeito das decisões em sentido contrário, eu julgava sim, mas sem convicção, porque a gente tinha uma decisão jurisprudencial nesse sentido. Eu acho que existem pontos que precisam ser negociados, eu acho que a autocomposição é a melhor coisa. A responsabilidade dos empresários e a responsabilidade dos sindicatos é importante, que eu acho que se perder espaço exatamente nessa situação de não negociar, de favor de negociar e depois ajuizar ações na justiça discutindo aquilo que estava acontecendo, o processo foi incisivo nessa questão do negócio jurídico. Eu, em primeira mão, fiquei até... não tinha repensado essa situação, mas é uma situação repensada, não é um negócio jurídico, um negócio jurídico, um contrato de trabalho, não é um negócio jurídico. Eu não posso analisar, por exemplo, qual que é a intenção, daquelas partes na hora que celebraram aquele contrato, por exemplo, você não pode declarar mais vínculo empregatista de autônomo, que é uma coisa... autônomo, corretor de imóveis, de forma específica. Mas quando isso vem para a justiça, o que as partes têm que entender? A responsabilidade. Eu, quando conversava com a maioria, até eu advogava mais para os empresários na região, eu pedia, por favor, antes de levar para a sala de audiência, conversa, liga para o escritório, mas isso não pode, isso não pode, e aí na hora que você ia ver, a coisa já estava andando. Aí lá na frente, o juiz tinha que decidir, ele tem que decidir. Eu acho que houve evolução, tem evolução, virão mais discussões, eu acho que sim. Mas eu acho que tem que caminhar com uma alta composição, eu acho que a maturidade tem que ser exercida no dia a dia, do que você falou, é o dia a dia, a opção, por exemplo, do ponto, por exceção, tudo bem, a empresa mantém um sistema, de repente, ele mudou o sistema, aí aparece no judiciário, aparece na mão do magistrado, o que o magistrado vai pensar? A primeira coisa que ele vai pensar é, porém, alguma coisa errada, porque ele não diz. Essa é a visão, é a visão. São muitas as polêmicas, as discussões, eu acho que nós temos que evoluir. Se não acredito na precarização em função de terceirização, defendia isso como advogado em favor das empresas que eu advogava, porque havia uma terceirização, isso em 1985, havia uma terceirização branca, depois houve uma terceirização explícita, existe uma súmula, 256, eu acho que não era nem nascida, que dizia que era proibida a alocação de empregado para atividade de meio-fim, que atividade de meio-fim é essa? então houve um determinado momento que teve que ser dito, olha, isso aí é possível que aconteça de uma forma equilibrada. Eu vejo hoje, por exemplo, a questão do Supremo que vem sendo discutida sobre as negociações feitas pelos patrões e pelos empregados. As demandas também atuam, o presidente daquilo está atuando no tribunal, nós, assim que saiu a medida, a medida do Gilmar Mendes sobre a questão da negociação da hora emitida, não sei se todo mundo tem acesso a esse tipo de situação, é prevalecendo o combinado sobre o legislado em termos gerais. Nós entendemos na turma que isso abrangia todas as questões. Estou prejulgando, não estou dizendo, nós suspendemos tudo, não só a hora emitida. Tudo bem, as turmas continuaram julgando, não, a situação lá do ministro Gilmar mandou suspender só a hora emitida. Não, nós suspendemos tudo. O que o TST fez? A salva um grande que em dia eu estou de férias, a vendar. Suspendeu. Quer dizer, é uma tendência que a autocomposição, mas as pessoas têm que ter maturidade, as pessoas que eu digo as partes dos contratos, dos negócios jurídicos, e o acesso que as partes devem ter, estou puxando sardinha, porque em caso eu tenho dois advogados lá também, que preso em quando a chinela esquenta, no bom sentido, um inclusive que atua bastante na área sindical, o Pedro Felipe, que tem amigos, nossos amigos, e Isabela, que eu acho que não está sabendo, passou na primeira parte da OAB, vocês já ficam sabendo, a irmã mandou a notícia aqui, vai lutar lá, vai fazer parte dessa briga aí que é positiva. Mas essa tendência da autocomposição, eu acho que é melhor, e não pensem vocês que nós magistrados, eu pelo menos, vou achar ruim não. a média de processos da jornada de semana é 200 processos, é crível, acho difícil a gente acreditar, é óbvio, a gente tem assessoria, discutir um processo, eu discuto todos os processos, mas eu não vou ser falso de dizer que eu leio todo o pé de folha digital, leio vários, quase que esgoto, mas é impossível dizer que a gente está, aí o advogado nessas horas vai chamar a atenção através de uma petição, tem uma situação assim, mas para nós é absurdamente mais benéfico que as partes se compõem, eu acho que essa tendência que veio a administração anterior, e essa também da liberdade econômica, ela tem um dispositivo inicial, bem declaratório, mas não precisaria falar assim, olha, existe a liberdade econômica, está na Constituição Federal, a valorização do trabalho na força econômica, está na Constituição Federal, mas precisou falar, precisou dizer isso, eu acho que não é falta da maturidade para a gente evoluir, mas eu acredito que sim, eu acredito também que a economia está começando a evoluir, nós não temos nossa informação de forma explícita nos meios de comunicação, mas a gente tem informações outras, estatísticas que a gente recebe, e eu acho que existe essa tendência de melhores, tem alguns pormenores que eu também discordo, eu acho que não é, não é por aí a questão, o Dr. César falando da questão da fiscalização lá da CPI, isso é uma coisa absurda, infelizmente, a gente vê, falta de documentação, ou falta de documentação e conclusão, às vezes, no período, então, diante da inexistência de documentação, me chamou a atenção, eu fiquei impressionado de ver a questão dos acidentes de trabalho, a questão da carteira de trabalho, não cheguei a pensar nessa evolução que o artigo traz, agora pensei, realmente, é, eu fui procurar, não estou querendo aposentar, não, mas, a coisa taxa, tem que somar o período, eu fui somar o período de advocacia e fui até com o Felipe lá, meu advogado, porque esse sistema de acesso é menos difícil, ah, não, você pode ir lá no site, entra no site, entra no caso, e eu não ia no acesso, e eu, meus canezinhos, estão guardadinhos, desde 85, para 90, foi quando eu passei o curso, quer dizer, se tivesse o CPF, se tivesse lá, buscava direto a minha vida toda ali, estabelecida, não teria, e eu acho que aí a informação é importante para o magistrado, é importante para a empresa, poxa, trabalhou dois meses nessa empresa, já não tem caso, não é, não vou, infelizmente, o bate-papo no IP, não tinha esse pergunte, poxa vida, trabalhou, um, não vou, seis meses na empresa aqui, e apareceu lá com a doença profissional, tem a vida para a igreja, onde que ele trabalhou, o que ele está fazendo lá atrás, e às vezes não tem ninguém, às vezes não tem, aí o perito vai, faz a pesquisa dele, e nos traz a resposta, às vezes, meio complicado, é isso, mas eu estou disposto a alguns debates, algumas discussões aí, eu acho importantíssimas. Ora, e do lado da empresa, como é que vocês têm visto a reforma, trabalhista, essa nova lei, você entende que isso, essas alterações, são bastante para poder fomentar a atividade econômica, como é o desejo do governo? Bom, bom dia, pessoal. Bom, primeiro eu queria dizer que eu vou ser aqui todos os processos da reforma trabalhista, eu vou ser aqui no Dr. Paulo, que eu tenho o primeiro dele, seria excelente para a gente. Bom, falando desde a reforma trabalhista, se eu for elencar tudo o que trouxe de bom, não só para a empresa, mas para a relação de trabalho, nós teríamos o dia inteiro aqui para bater paz. Então, nós temos a questão do banco de horas que pode ser negociado diretamente entre as partes, desde que limitava 180 dias, eu tenho a questão da própria homologação que eu posso fazer internamente, desde que a convenção coletiva não preveja de forma diferente, isso é bom para a empresa e bom para o colaborador, para o ex-colaborador no caso, porque a empresa recolhia o pagamento em até 10 dias, estava com o kit de seguro-desemprego e as guias lá montadinhas, o sindicato não tinha agenda, o sindicato tinha agenda para 20 dias, então o colaborador era tolido no seu direito de sacar o seu fundo de garantia, de sacar o seu seguro-desemprego e a guia ali, conto que ele não podia entregar, além de algum sindicato, só marcar homologação se você manda o kit com o comprovante de pagamento, pronto. Então, isso dificultava a vida do próprio colaborador, já foi uma facilidade para todo mundo. Eu tenho a questão das horas em tíneres também, que isso caiu e a gente tinha bastante situações, bastante contratos que nós tínhamos horas em tíneres, tenho o contrato intermitente que eu posso utilizar para eventos sazonais, isso é importante para a companhia, eu tenho a jornada parcial que foi estendida. Então, falando desde a reforma até hoje, eu tenho N situações. diminuir o número de processos sobre essa empresa é uma meia ilusão. Digamos que no ano de 2018 tivemos sim uma queda, mas acredito que os advogados estavam esperando ver o que iria acontecer, como a jurisprudência iria se consolidar, como os magistrados iriam se comportar. Será que de fato teria a condenação à sucumbência? Sim, gente, de fato existe a condenação à sucumbência. Então, agora no ano de 2019 o que estava represado veio. É menor do que as da reforma? É menor. Mas também não é aquele número gritante que era suposto por todo mundo. Ainda não existem, os pedidos são mais moderados, os pedidos são mais fáticos, não tem aquela, não tem invenção de pedidos hoje em dia mais. Então, acho que isso melhora a vida do advogado corporativo como do próprio magistrado, que não precisa ficar lendo contos de fadas num processo trabalhista. Falando da 3874, de fato ela veio flexibilizar, ela veio desburocratizar a relação de trabalho. Ela trouxe, ela normatizou algumas lacunas que já eram aplicadas. A própria evolução da espécie, a própria evolução tecnológica. O César falou da gestão eletrônica de documentos, a gente falou da carteira eletrônica, isso vai facilitar o nosso dia a dia procedimental, o nosso dia a dia no RH, onde hoje eu tenho 20 mil colaboradores em 21 estados. Como que eu fazer numa implantação de um cliente de, por exemplo, 600 pessoas? Tinha que mandar alguém de São Paulo lá para Manaus para ter o prazo de entregar a carteira profissional em até 48 horas. Hoje eu faço lá de São Paulo, só para você ter a pessoa facilitando a gente todo mundo, reduzir o custo para a empresa. Então, não tenho o que reclamar. Eu acho que tanto a reforma quanto a 3874, ela só veio para ajudar a relação geral. Não, ela não está precarizando direitos. Ela não está atolindo o direito do colaborador. Ela só está atualizando uma situação que era necessária. César, uma dúvida em relação à carteira digital. A emissão vai ser ou também pode ser conseguir a transformação da física em digital? Você pode hoje, se você tem uma carteira de trabalho física, você faz a carteira digital, ela vai estar com o teu histórico ali, a Ana fez. Eu tenho a minha sociedade, eu te mostro. Ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados em termos de informação. Por quê? Porque os dados eram lançados, não digo mal e focamente, mas o sistema não está preparado para fazer a leitura adequada. Então, o que veio? Foi a Ana que me pontuou. O último salário dela do emprego anterior não veio o último salário, veio o quanto ela recebeu de verba rescisória. Porque o sistema identificou com uma última verba paga como se fosse o último salário. Mas isso são coisas que vão melhorar. Nós precisamos avisar o governo para ele melhorar. O governo nem sabe disso, provavelmente. Provavelmente o governo não sabe disso. Então, eu pego os últimos empregos como última remuneração e vem o valor da rescisão. Como o doutor Paulo disse, que entra no site do meu INSS. Se você baixar a carteira profissional, não precisa entrar mais no site. Todos os seus acolhimentos estão lá. Então, isso é fantástico. Então, quem tem a carteira, todo mundo tem a carteira profissional, já consegue converter agora. É só baixar o aplicativo. Entendi. Ótimo. Uma pergunta para todos os novidados. Um dos pontos mais importantes da 3874 é a questão da desconsideração da questão da maneira jurídica. No primeiro momento, quem faz a leitura da lei pensa que isso afeta praticamente só o direito societário e o direito tributário e a nível civil. Mas também vai ter um impacto muito grande no direito trabalhista. A nova lei corrida a cobrança de bens de outras empresas que dentro do grupo. A saudade da empresa trevedora. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Vocês enxergam no âmbito da legislação trabalhista algum conflito, alguma dificuldade para o empregado em eventual execução de direito trabalhista, sabendo todos que existem também manobras por parte do empresariado para poder frustrar a questão do pagamento efetivo. Como é que vocês veem isso? A lei é explícita, não precisaria dizer, mas se diz. Pessoa jurídica, pessoa física. É explícita. A questão da despersonalização tem uma força, vamos dizer, no artigo 2º da CLT, que ela parte do grupo econômico. Ela parte, mas não é definitivo, não é o que define a possibilidade de despersonalizar. A existência, por exemplo, de grupo econômico não quer dizer que coloca em linhas gerais, coloca todo mundo no bolo e vão executar todo mundo. Vão executar as empresas do grupo e vão executar o sócio. Existe uma diferença aí grande. A mudança do Código Civil, obviamente aplicável na esteja do trabalhista, traz esses dois outros requisitos, o desvite finalidade e a confusão patrimonial. Aquela mistura, o sócio atua na empresa recebe algum patrimônio financeiro, mas eu fiquei pensando até nessa questão da despersonalização e da imputação do sócio. Tudo bem. Mas e o sócio que não tem o poder de gestão? Ele seria passível de uma cobrança? Eu tenho uma certa dúvida nisso aí. Será que ele teria essa responsabilidade? eu acho que o objeto aí é de prova. Ah, existe uma mistura, existe uma promissibilidade na interferência do sócio, mesmo ele não sendo o gestor, ele recebe um patrimônio, ele pode ser incutido nessa questão da despersonalização, que é o objetivo maior, para saudar a dita? Em princípio, eu acho que sim. Há uma exigência. Primeiro, eu já julguei casos que o juiz decretou de ofício. A lei não permite. Tem que haver provocação da parte. Esse é o primeiro isso que já vi casos que me arra não era, a despersonalização baixada na presunção do grupo econômico, que existe o grupo econômico, então existe o grupo econômico, então ele está misturado. Nem a identidade sócia, e os doutores me corrigem se eu estiver errado, segundo a CLT, nem a identidade de sócia, mesmo doutora, também, é requisito para reconhecimento do grupo econômico. Hoje a situação é mais ampla. Esse incidente processual, vamos dizer assim, se torna um incidente processual, tem que haver comprovação baseada na lei, desvite de finalidade. O que eu posso entender como desvite de finalidade? A empresa que não atua de forma a respeitar os direitos do trabalhador é uma desvite de finalidade? Sim, porque o capital e trabalho estão juntos. Eu paro desse pressuposto, o capital e trabalho estão juntos. Então, há desvite de finalidade a partir do momento que a empresa desvia-se da finalidade. Precípua, que não é só obtenção de lucro, é obtenção de lucro também, mas é a produção de bens. Através de quê? A utilização da mão de obra, que a mão de obra não é simplesmente a mão de obra para ser fornecida, não é um fornecimento de bom, é a integralização do trabalhador dentro da empresa. Então, aí a desvite de finalidade, isso conduz o magistrado em tese, eu acho que é considerar, sim, que isso é uma desvite de finalidade, para fins de descaracterizar e cobrar daqueles que estão ali, porque aí vira uma, eu acho que vai vir uma discussão ali, quando a sociedade tiver uma quantidade maior de sócios, discussão entre os próprios. E tem um dispositivo, salvo engano, no artigo 10 da Série T, que fala, ele limita, inclusive, a responsabilidade dos sócios quando ele se retira da sociedade. O ajuizamento tem um prazo para que ele responda, isso não existia, essa ideia há dois anos, isso tinha, esse dispositivo não existia. E o jurista, pensa, eu lembro, na turma, eu já julgando várias situações, não, já saiu, então ele não responde. Ah, não, mas ele trabalhou, o empregado trabalhou no período que ele estava lá, o que vai definir isso? Então, há uma série de discussões, mas eu acho que onde há discussão, aí o papel das partes e dos advogados. Tem que trazer isso, isso existe, para o magistrado definir. Agora que existe um processo, assim, mais sério, para que se execute um sócio, por exemplo, que não participou e é comum a gente ver também a existência de conflito entre os próprios sócios. A gente vê, o juro em caso, o Silvade, que a discussão era do sócio, não era nem da empresa. A responsabilização dele tem que ser apurada, com o devido processo na ELA. Já vem o convite, assim. A gente vê a evolução da legislação em relação à desconsideração da responsabilidade do público e do poder comando. A gente tinha a desconsideração pelo Código de Defesa do Consumidor, que a gente aplicava no início. Depois a gente teve a reforma, passando a aplicar o Código de Processo. Agora a gente tem a Lei da Liberdade, também, que dá mais um requisito. Da mesma forma, o grupo econômico. No primeiro momento, a gente falava apenas de identidade de sócio. Depois a gente falava de interesse comum entre as empresas. e a gente volta agora à questão de fraude também para isso. Então, a gente vê que a tendência é, de fato, a gente ter uma segurança jurídica maior nessas decisões. Eu entendo se eu tenho uma empresa que participa de um grupo econômico. As empresas têm atividades distintas, elas têm um caixa distinto, elas têm um grupo distinto. O colaborador, ele trabalhou para aquela determinada empresa, não tem por que ele ter o direito a receber com as outras, se não teve um desvio de finalidade, se não teve um contrato de mútuo mal feito entre as empresas. Se eu tenho um sócio da empresa que recebe um prolabório, inclusive na folha da companhia, ele tem direito de constituir as propriedades dele, o capital dele como pessoa física. Se não foi comprovado uma fraude também, um desvio de dinheiro, se ele não recebeu um dividendo sem empresa obter lucro, indo um pouco para parte tributária agora, eu não entendo porque o colaborador teria direito de pleitear. Acho que como o senhor disse mesmo, cabe a nós, advogados, conseguimos provar que a gente cumpriu a legislação, que não teve desvio de finalidade, que não teve uma confusão patrimonial. Numa empresa pequena, por exemplo, onde o sócio leva todas as contas da casa para a empresa pagar, a gente tem que observar isso também, isso acaba acontecendo, isso é assim uma confusão patrimonial. então acho que cabe a nós, advogados, levarmos para vocês, para provar que existe sim a desconsideração da personalidade jurídica e, enfim, está muito mais na nossa mão do que na mão de vocês. Eu estudei uma pincelada que o doutor Sérgio deu um artigo oficial, o Fundo 410, que faz a previsão, a questão do risco, né? A questão do risco de um fim e de outro. É uma questão que vai trazer discussão. Porque uma empresa pode, em tese, ser excluída da responsabilidade diante do contrato celebrado. esse contrato não vai ser respeitado? O negócio tem que ser respeitado? Como é que o magistrado vai julgar nessa hora? Que é um negócio do meu setor, né? Então eu presto serviço de limpeza, de manutenção, lá o meu contratante, ele obriga que eu solicite a exclusão da LID em primeira audiência. Isso não acontece. Isso não acontece, mas agora está escrito. Eu tenho que pedir, eu tenho que invocar, eu tenho que invocar esse direito, né? Aqui está assinado, está o contrato, eu tenho que invocar o direito de excluir o meu contratante do polo passivo. Isso traz uma economia para a companhia porque eu pago os meus honorários, eu pago os honorários do advogado do meu cliente. Então isso, isso dobra o custo da companhia com honorários advocatistas. Então isso, para a empresa é sensacional. Isso eu reduzo o custo da companhia, né? Então ele vai ficar ali, como o César disse, no guardadinho, como terceiro interessado, sei lá, na execução, no mercado de pagamento, ele vem e paga, né? E de novo, a responsável do meu cliente é auditar. Hoje eles contratam o Big Force para auditar as empresas, né? Que são terceiras, né? Nós somos auditados, eles estão fazendo valer para que eles não sejam responsáveis solidariamente no processo trabalhista. Então tem muita coisa que nós, como advogados de empresa, precisamos começar a pensar em como mudar a nossa contestação, a gente precisar mudar a visão judiciária, se em primeira instância talvez vai ser difícil, aí nós vamos subir para a segunda instância, a gente não conseguir, a gente vai subindo, porque agora a gente tem uma legislação com um fundo constitucional que vai nos permitir isso acontecer e a gente tem que brigar por isso, né? A legislação está aqui em nosso favor. Então é redução de custo para a companhia, sim, na veia. A gente precisa arduir, sim, esse é o nosso direito. A CLT, que é a regra básica do Rio Tabarista, ela vem na década de 40. Então nós estamos enfrentando alterações, mudanças recentes. Na sua visão, um dos pontos principais do nosso alto índice de desemprego é essa legislação antiga de quase 80 anos atrás? O senhor acha que essas leis, elas vão ter o condão de qualquer governo diminuir o índice de desemprego? Eu tenho alguns dados, não só estatísticos, mas informações de alguns bancos internacionais sobre a evolução da nossa economia. Eu acho que é difícil a gente dizer que isso não parte da reforma anterior. Eu acho complicado. O que a gente fala de retirada de direitos? Eu acho que não é retirada de direitos, é porque a gente sabe onde que é a perda. Na época que iniciou a terceirização, que eu discutia a terceirização na rede, não é verdade? O que era a terceirização? a empresa precisava reduzir custos. Na base da empresa. Eu tinha folha de pagamento, tinha tudo. O que está acontecendo? Por que estão terceirizando? E realmente, eles terceirizavam a empresa inteira. Chamaram os diretores da época, que eram cada um chefe de departamento e os chefes do departamento. Foram guindados a montar a empresa para prestar serviços para essa empresa mãe. O que continua lá até hoje, e hoje é extremamente precursora nessas situações, mas desenvolveu essa questão da terceirização, que era a redução de custos. Eu acho que essa reforma incentivou em determinados pontos. Eu tenho críticas a algumas situações, a questão de limitação de dano moral, eu já estou com o caso de Monagas também. Eu penso, por exemplo, como é que faz uma limitação de dano moral para o pessoal que está lá falecido, lá em uma cidade aqui próxima, como é que se diminui uma aferição de um dano moral, sendo que não há precedente no mundo para o que aconteceu, e muito menos em relação a valores. Nós temos um artigo lá que define valores, que não foi observado nem na cor, se não me engano. Vou entrar em pôr menor porque eu não tenho os detalhes. Eu acho que houve evolução. A questão da hora emitida, posicionamento meu, não estou prejugando, nem vou prejulgar, e sempre me manifestei dessa forma, estabeleceu uma negociação coletiva, sim. O que essa negociação coletiva estabeleceu em troca de uma redução, redução de uma hora emitida? É listo? Eu sempre joguei entendendo que sim. Eu penso sim. Agora, são realidades diferentes no nosso país, eu vou estar sendo empregado que está aqui, ele está esperando o ônibus, para lá, ele vai ter uma hora de exposição, aguardando o ônibus, não concordo. Definitivamente, a legislação tirou essa hora de exposição. Tudo bem. Mas eu, quando eu comecei a divulgar, por exemplo, eu falei, eu não acredito que esse camarada gaste duas horas para chegar a um ponto de trabalho e gastar. Eu treinei no caminhão, eu falei, eu vou no caminhão, porque quando eu chegava dentro da sala de audiência como advogado, eu, desculpa, tomava a tarracada do magistrado e tomava do classista que era sindicalista. Na minha época, tinha o classista ainda. Aqui, doutor, nós temos uma tabela aqui de quanto que gastam, porque não é possível que o camarada faça duas horas e cinquenta e gastava, porque eles trabalharam num ato. Então, a realidade é diferente. Então, eles saem, por exemplo, três horas da manhã e começam a pegar o serviço às cinco. Tudo bem, não está trabalhando, não é as duas horas que está nesse caso. Será que eu posso dizer não? E não tem direito. E a legislação, hoje em dia, ela diz que não. Ela diz que não. Não tem. Então, tem situações, direito de imagem. Ah, o trabalhador está usando uma camisa e fazendo propaganda. Meu Deus, ele é vendedor. nós tem um assunto no tribunal. Então, tem respeito. Eu vou ter conta, eu coloco conta até hoje. Agora, acho que não aplica mais. Acho. Não vejo como que isso poderia afetar uma situação. A questão do acidente de trabalho. Eu lamento, o nosso país é campeão em acidente de trabalho. Eu já vi situações de uma empresa, por exemplo. Estou citando nomes, não, mas as situações vão vivendo no dia a dia. Da empresa, não, mas a culpa foi dele. Por quê? Não, porque ele subiu no telhado sem nada. Ele despenca atreendamento do telhado, arrumando, ah, mas ele foi mexer no telhado sem paraquedas. Ele põe, não, não tinha nada. O que ele tinha? Nada. Ele subiu lá. Ninguém falou, não sobem, não. Então, a gente vê muita coisa que a realidade, às vezes, eu acho que na hora dessa o advogado tem que ser acionado pela empresa, né? Olha, eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Eu acho que não tem essa cultura. Evitaria muita demanda. Eu tenho certeza que evitaria. A negação, né? Acho que vai haver, sim, uma aceleração da economia, não vou dizer perdas, eu acho que a reforma maior, os doutores aí têm mais capacidade de medir. de meio oriental, é a tributária. Eu acho que é. Não é a questão do custo, né? Para se manter uma empresa, imagina lá a cabeça como é que fica no final de semana. Uma empresa com a realidade tudo tem problema a realidade ali, não é suprimida. Eu acho que tem que haver uma participação, capital e trabalho. É hipotética, a minha ideia, talvez seja. Mas eu acho que as partes têm a capacidade, e hoje a autonomia da vontade, excluindo algumas necessidades de intervenção do sindicato, está explícita na lei. Eu posso fazer um contrato com ele e falar, um contratista é o meu aqui. Mas também desse tipo de situação. Ele estava falando sobre trabalho intermitente, não é eu. Às vezes eu converso muito, e esse dia eu estava conversando com ele, um garçom e o outro vencedor do lado, perguntando, e esse negócio é o intermitente? É melhor com todo mundo. Não, eu dobrei o meu ganho, eu não quero saber de ser trabalhador. Não, você é trabalhador. Não, mas é o intermitente. Eu estou aqui hoje, eles me ligam, eu venho, eu não venho, e o ganho, como é que é? Não, o ganho eu tripliquei. Então a realidade é outra, a gente não sabe, eu pelo menos não tenho, tenho necessidade de saber, porque o juiz não pode ficar lá dentro da sala de audiência ou dentro da corte. Eu acho que ele tem que saber o que a realidade está dizendo, o que a realidade está pedindo, e dentro de casa a gente discute algumas situações, de um lado os advogados, do outro lado os psicólogos, e a gente define lá, mas é o dano moral? Isso aí, o dano moral? Não, tem que entrar com o dano moral? Ou não é o dano moral? Uma série de situações. Eu acho o pato aqui na questão da composição, da colaboração. Eu vi várias vezes a doutora falando que o colaborador é o colaborador, tem que ser entendido dessa forma, mesmo que sim. porque é o ganho dele ali também, e ele precisa da empresa, a empresa precisa. Eu acho que a composição é maior, mas acho que vai haver uma aceleração ainda, e espero que seja isso. todo mundo passa os votos. São praticamente 14 milhões de desempregados no Brasil. No âmbito das empresas, teria como fazer a contratação, a manutenção do empregado, se houvesse menos regulação do Estado, se houvesse uma dificuldade menor, seja tanto de tributária, quanto de trabalhista também, para aumentar o número de empregos. Você vê que a CLT ingessa um pouco essa questão? Eu acho que a CLT é necessária, mas ainda precisa de mais algumas reformas. A gente precisa trazer a CLT para o mundo atual. um exemplo, o home office. A gente não tem nada claro sobre o home office. E hoje, já estão falando em anywhere office. Então, você pode trabalhar em qualquer lugar, não é mais só home office. Como seria o anywhere office? Como seria a NR de ergonomia, eu sentado no meu sofá de perna cruzada com o notebook e na minha perna trabalhando? Então, assim, existiria de fato uma NR para isso? Então, tem muita coisa que a gente precisa pensar fora da caixa, que a gente precisa escrever de fato. Eu tenho certeza que os magistrados entendem isso, porque eles também fazem um anywhere office. Com certeza. E dá as costas de vez em quando, porque você vai baixando e vai trabalhando, isso é normal, mas qual culpa a empresa tem disso? Ou de a ferramenta do colaborador ou a ferramenta da empresa? Então, a gente vem de uma forma muito conservadora desenhando como office que talvez não vai ser bom para a companhia. Esse é só um exemplo. A regulamentação do autônomo trouxe uma redução da carga tributária. Um TJ naquelas atividades que estão regulamentadas pela reforma trabalhista traz uma redução da carga tributária. Então, foi muito o encontro do que o doutor Paulo falou. Eu acho que tem que pensar mais em redução de carga tributária, em redução de encargos sociais. As reformas que nós vimos até agora, elas desburocratizaram o nosso dia a dia, mas não necessariamente vão aumentar o emprego. Eu acho que a gente ainda tem uma reforma econômica de fato. A carga tributária, ela adora a companhia. Ela é pesada. Ela é muito pesada. Nem toda fiscalização vem com a sua dupla vista. Isso é um pouco complicado. Eu já vi fiscalização do trabalho, que ela estende para o grupo econômico uma coisa louca. Uma coisa louca do tributário estender para o grupo econômico. Então, assim, ela pegou uma situação numa empresa do grupo, ela estende para o grupo econômico também. Então, tem auditores que estão exagerando, de fato. E, por isso, a gente precisa escrever como foi escrita a 3874. Coisas óbvias, precisa estar escritas para que possa fazer valer. Eu vou fazer um comentário. Você falou a respeito da questão dos acidentes. A gente sempre teve uma dificuldade histórica de lidar com um acidente de trabalho, com a autocomposição, porque não adiantava nada você fazer a autocomposição antes. Você tinha que deixar judicializado. Então, acho que com a homologação do acordo extrajudicial, isso começa a se tornar um pouco mais das partes. Só falta cultura, a gente não tem o hábito de uma barreira necessária na lei, mas que é um complicador, as partes precisam ser assistidas por advogados distintos. Óbvio. Só que a parte reclamante, às vezes, ela não tem o advogado dela. Ela não quer pagar o horário. Ela te pede para indicar um advogado. Como é que você vai fazer isso? E, às vezes, você realmente acaba resolvendo o problema. Foi comentado antes, eu tinha comentado antes com relação à mídia, da informação brasileira, que eu tenho um decente de trabalho. Eu estava em uma audiência com um líder sindical do Sul, ele passou uma informação que eu não conferia, estou repassando a informação que ele ouviu, ele foi numa convenção da... ele foi num encontro promovido pelo AIT no Canadá. E se discutiu isso, as estatísticas do acidente do Brasil e coisa tal, e lá ele descobriu que dos países ativos, por assim dizer, junto ao AIT, o único que notifica acidente com um dia de afastamento é o Brasil. Então, a América do Norte inteira só notifica se tem mais de um dia de afastamento. Então, quando você fala nós somos campeões, é que o nosso número também não segue a mesma base. Isso não diminui o nosso problema. pelo contrário, mas deve... E o comentário veio dele, assim, deveria ser uma boa notícia, mas quando eu comentei isso com meus colegas, eles falaram, mas como assim a gente não é campeão de acidente? É claro que a gente é, parece um motivo de orgulho, a gente quer ser campeão de acidente. E para o judiciário, querendo só fazer alguma coisa, e para o judiciário acaba ficando uma coisa ruim, porque só chega a má notícia para o judiciário. Ninguém entra. Agora vai vir a homologação da coisa do seu judiciário, mas até então não tem boa notícia, ninguém... é a companhia elétrica, ninguém liga para a SEMIG para dizer que a luz está boa. Ora, estou ligando para dizer que a luz está ótima, não falhou, minha geladeira está funcionando bem, nunca mais queimou nada. O judiciário, assim, é bombardeado de coisas... de negativismo. Então, quando a mídia não cumpre o seu papel de demonstrar que as coisas estão melhorando, a empregabilidade está melhorando, a situação está melhorando, bom, é papel dos advogados e até de eventos como esse a trazer essa realidade. Eu acho que você ter um contato mais próximo do judiciário para mostrar a função social sendo cumprida, para fazer a defesa, às vezes, do sócio-inocente ou da empresa, do grupo econômico que realmente não tem nada a ver com a história. Então, acho que está no momento para a gente dar uma melhorada no nível de discussão que a gente teve até então. Pessoal, a gente está chegando, então, no final do nosso evento. Só queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Não? Então, é uma pergunta. Sim, pois é uma pergunta. que eu vi com atenção a exposição do César, acima da minha ignorância que é muito grande, que eu posso não ter entendido, eu gostaria de explicar como é que fica a figura da pejotização tão discutida e tão, digamos, penalizada pela legislação tributária previdenciária. Como é que fica a pejotização que tem em função do César? Eu vou falar sobre o aspecto cível e trabalhista principalmente. Ela está fortalecida pela lei da liberdade econômica. A pessoa jurídica está fortalecida pela lei da liberdade econômica. Então, se a gente for traçar uma linha do tempo recente, de dois anos para cá, a gente teve a lei que regulamentou a terceirização, trouxe alguns requisitos para tentar dar uma barrada na pejotização, período de carência para a contratação de empresa prestadora de serviços, mas trouxe a regulamentação positiva. Você pode terceirizar suas atividades, com pessoas jurídicas que podem ser inclusive individuais. Depois o Supremo veio e ratificou esse entendimento. Olha, você pode terceirizar a atividade de fim. O fundamento do Supremo, inclusive, muito forte, foi justamente a liberdade econômica. O fundamento constitucional foi isso, a liberdade de empreender, enfim, o nosso viés liberal. E o que veio agora a lei? A lei veio dizer o seguinte, você que quer ser um empreendedor individual, eu estou tentando te dar o máximo de garantia para que a sua responsabilidade seja realmente limitada. não tenha medo de investir, porque o patrimônio que você alocar na empresa é o patrimônio que vai estar em risco, não vai ser mais do teu patrimônio pessoal. Então, ela vem fortalecida nesse sentido. Agora, para a gente tirar o termo dejutização da mesa, o que tem que amadurecer? As relações entre as empresas e as suas pessoas jurídicas. Então, não interessa a força que a lei dá. se você tiver uma pessoa jurídica tratada exatamente como um funcionário, com advertência, com suspensão, com nada na vida dela mudou, você vai estar com a natureza em risco. Então, para isso ser consertado, nós temos que trabalhar no pré-contrato, na resolução prévia do conflito. Então, quando você contrata uma pessoa jurídica, faz uma proposta de contrato mesmo, apresenta, regulamenta o máximo possível ali. a perspectiva que eu vejo é que os contratos de prestação de serviços fiquem cada vez maiores seguindo o modelo americano que se você vai resolver o contrato, você olha para o contrato. Hoje, se você tem um problema no contrato, você olha para a jurisprudência. Você não vai ver o que o contrato vai dizer para sanar esse problema. Você está na mão da jurisprudência. Seja para estabelecer vínculos, seja para estabelecer responsabilidade, o que a jurisprudência daquele Estado está dizendo. E agora, eu acho que o viés vai ser capricho no contrato. Que é o que eu tenho dito. Ah, mas o meu contrato é de adesão. mas pelo menos se oferece para tirar dúvidas do contrato. Ó, segue o meu modelo de contrato. Você tem alguma dúvida? Porque quando a lei diz que vai interpretar favoravelmente a quem não redigiu, o que ela está dizendo é é válido o contrato redigido por uma das partes. Mas se tiver um conflito interpretativo, quem não redigiu vai ter que ter uma interpretação mais benéfica para o lado dele. Então, eu acho que a pejotização, a utilização de pessoa jurídica está fortalecida. O dia a dia patronal é que vai ter que ter maturidade para dar força para essa legislação. Ah, é mera substituição de CLT por PJ. Sim, isso é válido. Isso é válido. Só que se eu estou dando tratamento de celetista a uma pessoa jurídica, daí já não é mais tão válido. Então, ela está fortalecida. Isso vale? Vale. Por quê? Porque pro PJ, ele vai ter uma tributação menor, ele vai ter uma carga tributária menor, ele tem uns benefícios indiretos que ele não pensa em respeito ao assunto. Comprar um carro na pessoa jurídica é mais barato. Já começa aí. Você ter linha de financiamento bancário com pessoa jurídica é mais barato. Então, o que que acontecia? Qual foi a primeira prejudicação que eu tive contato? Foi quando a gente advogava para uma indústria, estou falando de 2001, 2002, eu era estagiário, 2003 já como advogado, e os caminhoneiros que eram CLT começaram a se juntar e pensaram em montar uma espécie de cooperativa para prestar serviço. Só que qual que era o problema da cooperativa? Eles não se acertavam porque uns queriam, estavam dispostos a trabalhar mais e outros estavam dispostos a trabalhar menos. Daí houve uma reunião da empresa com seis, sete representantes e daí foi colocado na mesa. Quem quiser pedir demissão para abrir uma pessoa jurídica, a gente contrata. A nossa proposta é essa. Quer? Então, isso na época foi feito, todo mundo quis e foi um todo mundo quis mesmo. Levou um ano. Mas quem começou a adotar esse sistema tinha mais dinheiro no bolso. porque o valor que era pago em encargos, nisso, naquilo, retenção disso, retenção daquilo, começou a sobrar para o trabalhador. Então, tem gente que até hoje para a serviço é uma agroindústria da Catarina, a pessoa que tinha, que era um funcionário, hoje tem cinco, seis caminhões em um período de 15, 16 anos. E isso enfrentando o judiciário. Então, o que foi bacana? Quando alguém entrava com pedido de vínculo, eu tinha cinco, seis, sete testemunhas favoráveis para dizer não, foi feita a opção, aderiu porque quis, ele estava mal das pernas, ele é que é ruim. Porque durante muito tempo, se eu sou um PJ e eu perco dinheiro, eu deveria ser um CLT. Se eu sou um PJ e ganho dinheiro, eu sou um PJ legítimo. Então, assim, você tira a responsabilidade, não dá mais para ter esse piais. Então, nesse sentido, só que eu acabei expandindo um pouco a resposta, a lei veio fortalecer a prejudicação e a tendência que a reforma tributária venha fortalecer, a reduzir a carga tributária ainda mais de quem tem uma firma individual para valer a pena. A lógica disso tudo é segurança jurídica na relação entre preçador e tomador e mais dinheiro sobrando. Tem que sobrar dinheiro para esse dinheiro entrar, dinheiro produtivo, porque o dinheiro tem que circular. Então, qual que era a lógica do Bolsa Família? Tem que circular dinheiro. Dinheiro que não tem lastro de prestação de serviço, de empresa, de produto, dinheiro que não tem lastro é dinheiro vazio. Aquilo ali não funciona. Então, a ideia é que a produção individual, o empreendedorismo individual tenha uma sobra de caixa que movimenta a economia. Está fortalecido. Está fortalecido. Ok. Então, obrigado, Dr. Paulo, Ana, César, Lúcio, a todos os presentes. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.